Faz estremecer tudo em mim Faz derreter o meu coração Me tira o melo Me conta segredos Aumenta minha fé Revela quem és Tu és Emmanuel Por mim se entregou Nunca ninguém assim me amou A tua glória faz com que eu voe mais Me leva bem junto a ti Me faz flutuar Ao som da tua voz Ouça o meu coração Teu derramar de amor Me faz dançar Dançarei, dançarei Para a tua glória, Senhor Viverei, viverei Para a tua glória, Senhor Dançarei, dançarei Para a sua glória, Senhor Viverei Para a tua glória, Senhor Para a sua glória Cantarei, cantarei Para a sua glória, Senhor Cantarei, cantarei Para a sua glória, Senhor Viverei, viverei Para a sua glória, Senhor Para a sua glória, Senhor Tu és Emmanuel Tu és Emmanuel Por mim se entregou Nunca ninguém assim me amou Me amou Me amou A tua glória faz com que eu voe mais Me leva bem junto a ti Me faz flutuar Ao som da tua voz Ouça o meu coração Teu derramar de amor Me faz dançar Cantarei, cantarei Para a sua glória, Senhor Viverei, viverei Viverei, viverei Para a sua glória, Senhor Cantarei, cantarei Para a sua glória, Senhor Viverei, viverei Para a sua glória, Senhor Me amou A tua glória faz com que eu vou Me amou E mais Me leva bem junto a ti Me faz flutuar Ao som da tua voz Ouça o meu coração Ouça o meu coração O meu coração Meu derramar de amor Me faz dançar Me faz dançar Cantarei, cantarei Para a sua glória, Senhor Viverei, viverei Viverei, viverei Para a sua glória, Senhor Cantarei, cantarei Para a sua glória, Senhor Viverei, viverei Para a sua glória, Senhor Meu amor, a tua glória faz com que eu voe mais Me leva bem junto a ti Me faz flutuar ao som da tua voz Ouça o meu coração Teu derramar de amor me faz dançar A tua glória faz com que eu voe mais Me leva bem junto a ti